Oi, tudo bem? O meu Oscar é 20. O filme passa na temperatura máxima, é... Máquinas Mortais. Esse é um filme de 2018. É um filme que tem ação, que são científicas. É um filme que tem aventura. É um filme baseado num livro de romance Hormônio de Philip River. O filme se passa em um futuro pós-apocalipse. Apocalipse. Onde cidades inteiras foram montadas sobre rodas motorizadas e caça um uma aos outros. Rodas motorizadas e caça umas às outras. O filme contou com um assalento de 550 milhões e o filme recado 82 milhões. Esse é um filme que foi criado na Nova Zelândia. Nos Estados Unidos, o filme tem uma crítica de 26%. No site rotamatório de 26%. O filme ganhou um prêmio da Sociedade de Efeitos Visuais com seus efeitos visuais no décimo, sétimo, visual efeito de Sociedade em fevereiro de 2019. O nome do filme que fizeram no país de Portugal é Engenheiros Mortíferos Máquinas Mortais que vão passar uma temperatura máxima. Se você gostou, curte aí, se inscreve no canal que tem notícia de filme e se inscreve no canal de informações de filme. Tchau! E Moscai Smith, vamos começar o nosso treinamento? Espera! Não ganhei! Espera, sou! Acertei! Irmão, vamos começar o treinamento. Espera, tá? Tá pronto? Pode começar o treinamento. Tá muito rápido! Tem que ser assim mesmo, tem que ser rápido. mais um pouquinho, hein? Paparaço! Para! Não, tá bom, vou parar então. Ô! Você quase me acertou, sou! Passou perto! Você é doido, não? Uma azul? Só para finalizar, uma bazuca. Céu, com esse poder agora, que poder é esse? Não vai ter uma defesa sua, que vai poder defender, vou mostrar o poder, para o fubeiro, Goku! Dracomba? Não! Comer! Vou co? Vou... Vou te mostrar. Não! Eu vou... Não vou dedo! Não! Comer! Car! 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 É isso seno, foge O meu poder do cocô é muito forte E aí seno Eu vou te derrotar agora Tudo Tudo Eu vou te derrotar Você vai fazer? Irmão O Tudo apareceu Eu vou ter que usar a minha barreira Então usa a sua barreira Meus poderes Estão acabando Irmão Eu vou ter que usar meu teletransporte Poder de raio Esses raios Vão te derrotar Sem O que? Raios? Tuder Seus raios Não me acerta Eu sou muito mais rápido agora Sou um velocista muito Rápido Vou te acertar tudo Seu poder é muito fraco Seu poder é muito fraco Paga essa barreira Vai ser fraco Sério Você continua Ainda muito fraco Para um super herói Vou te acertar tudo Você nunca vai me derrotar Irmão Contrair meus poderes Irmão Oscar Smith Eu vou ser maior Vou ser mais forte que você Contrair meus poderes Beijo aí Beijo aí Beijo aí Vocês poderes Eu vou ficar mais forte que você Irmão Oscar Smith Você é um super herói mais forte Irmão Vou tentar te ajudar Tá difícil Tirar a mão na frente Beijinho Beijinho Máquina